Oi gente, vamos tomar uma lancheirinha comigo? Vamos! A lancheirinha é de estrotanáfrica! Minha mãe pegou... Tá cada vez mais fofa! Estou groso, não sei. Eu não sei nem pronunciar de tão lindo que é. Ô gente! Amor, quero um filho. Minha mãe pegou o pão e fez a forma de foguete. Minha mãe pegou a canetinha com o meu estifo que era azul. Minha mãe coloriu o dedo dela, que era azul ainda. Minha mãe coloriu o vermelho com o meu estifo que eu posso comer. Minha mãe tirou o olho que ficou bonito. Eu amei. Minha mãe pôs Nutella, Nutelinha, porque eu amo Nutella. Minha mãe fechou e depois minha mãe pôs lá na minha lancheira. Minha mãe pegou a tampa da Nutella e fez uma bolinha. E depois minha mãe passou a manoese. Minha mãe passou a manoese. Minha mãe pôs presunto e fechou. Minha mãe... Minha mãe pegou o queijo e fez as bolinhas que vai ser a lua. Vai ficar igual a lua. Olha, ficou a lua. É a lua. E minha frita de hoje é a manga. Que a minha mãe fez de estrelinha, porque a estrelinha fica lá no céu. Minha mãe pegou o bonequinho dos tronastros e pôs lá na manguinha. E vou levar o vídeo com a dança. E se inscrever os coloridos. E pra beber suco de acerói com laranja. Vocês gostaram do meu lancheirinho? Deixe, comenta do like. Tchau! Galera, comenta aí. Deixa o like que esse vídeo é bom demais. Adoro a saga da lancheira.